Companhia Lona de Retalhos apresenta Rinocerantas Açúcar! Caneca! Colher! Chá! Ih, cadê a comida? As coisas têm uma ordem! Não mexe! A Cisar! Vem, cadê a comida? Cisando-se... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Ai, olha! Você faz tudo errado! Ô, Joanete, você já imaginou se as pessoas começam a virar rinocerontes? Não, ai as pessoas não viram rinocerontes! Vamos tomar o chá! A minha xícara de estimação! Foi sem querer! Ai, esse armário horroroso! Rinoceronte! Ai, berinjela! Como estou forte! Estou me sentindo vil! Ai, que vontade de pisotear em todo mundo! Todo mundo que é diferente! Improdutivos! Aos fracos! Estou me sentindo com um corpo de atleta, berinjela! Joanete, você está esquisita demais! Não! Eu nunca estive melhor! Ouve, berinjela! Ouve, berinjela! Estou ouvindo! São eles! Os rinocerontes! Música para os meus ouvidos! Não, são passos! Que maravilha! Eles estão me chamando, berinjela! Não, não, não! Sim! Eu já vou! Estou indo! Estou indo! Não! Joanete! O que você está fazendo? Volta! Joanete! Não me deixe aqui sozinha! Eu só sei! Eu vou com você! É isso! Eu preciso ser cinza! Cinza, cinza, cinza! Cinza, cinza, cinza! Sou forte! Minhas pernas querem esmagar os fracos e oprimidos! Ordem! Progresso! Sucesso! Joanete! Eu não quero ser rinoceronte, sabe? Se eu pudesse escolher, eu ia querer ser! Uu! 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 Jonete! Eu queria ser! Uu! 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 Niau! Niau! Eu ia querer ser um... Uu! 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 Eu queria ser professora, não, eu queria ser bailarina, eu queria ser cantora, eu queria ser faxineira, eu queria ser engenheira, eu queria ser dentista, eu queria ser cineasta. Posso ser o que eu quiser. 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 O que eu quiser.